Oi gente, tudo bem? Vou mostrar meus favoritos nesses quase 10 meses morando aqui em Portugal. Eu vou botar em categorias, então decoração, roupas, acessórios e maquiagem, blá blá blá. Pra ficar mais fácil pra vocês entenderem tudo certinho. Então, bora começar com esses favoritos que vai tá longo. Vamos começar com os itens de decoração. Primeiro eu queria mostrar esse coisinha de colocar água, suco pra festas e tal. Ele é rose gold, ele custou tipo 8 euros, alguma coisa assim, de vidro e tal. Mas a vedação dele não é muito boa, né? Essa coisinha aqui é de plástico e tal. Mas ainda assim é lindo pra decorar, pra botar coisinhas, sei lá, pra uma festa, por exemplo. Ou pra receber gente em casa e também pra gente deixar na nossa casa. Então eu adorei ele, apesar dele não ter uma vedação tão, tão boa. O próximo item é esse conjunto aqui de facas, ou faqueirinho assim, dourado. Ele tem 24 peças, ele custou 20 euros, ele tava na metade do preço, ele era 40 euros. E foi do continente, é a marca de casa assim, do continente. Eu achei ele muito lindo assim, na verdade até foi o Gabby que mais quis levar ele. Porque a gente sempre falava que a gente queria ter facas douradas e tal, e gatos dourados. E conseguimos achar ainda bem. Os próximos são esses quadrinhos aqui, que é Enjoy the Little Things e Inspire. Que é, então, aproveite as pequenas coisas e inspire. Que eu adorei esses quadrinhos assim, pro meu futuro escritório. Pra colocar eles assim, bem lindos. Tem dourado e tal, que eu amei. Tem uns escritinhos bem lindos. E foi bem baratinho, acho que foi 1,99, cada um alguma coisa assim. Também tem esse outro quadrinho aqui, que é Be You. Ou You Be. Que eu achei muito bonitinho assim, tipo, seja você, sabe. Também tem as cores que eu tenho gostado muito, né. Tem tudo a ver também com a minha futura decoração. O que já me lembra desses quadrinhos aqui também, que eu comprei. Também estão uns favoritos, que é esse aqui, que é o Obrigada. E o outro que combina. Eu até pensei em fazer um do It Yourself. Colocar alguma palavra legal assim, numurado, sabe. Love Love, Jesus, escrever assim, claro. Vamos ver aí o que que eu faço. O próximo item são esses quadrinhos. Eu paguei, deixa eu ver, 2,45 em cada um deles. Eu amei esse aqui de Lollipops, cupcakes. Amei, amei demais. E esse aqui ó, de cupcake. Eu adorei esse verde, esse rosa. E também esse aqui ó, hot dog. Que parece aqueles quadrinhos vintage assim. Muito legal. Esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui tava 4,20 ou 13,20 ou alguma coisa assim. Ah, os quadrinhos esses de vintage assim, eu comprei numa loja de decoração em Lessa. Que é cereja ou alguma coisa. Muito legal essa loja de decoração, com essas lindas. Tava tipo tudo na promoção assim, muito legal essa. Também, e não menos importante, esse Dream aqui que eu amei. Foi uma das primeiras coisas que eu comprei aqui em Portugal. Ele é a pilha, então tipo, fica tudo assim aceso, sabe. E as letras é muito, muito lindo e eu amei. Também tem esse coraçãozinho aqui. Que ele também acende, sabe. Ficam as luzinhas dentro dele e eu achei um amor. Também esse aqui no Jumbo. Eu comprei. É um coisinho pra colocar velas assim. Mas como ele é rose gold, eu até acho bonitinho pra usar assim ó. Uma estrela e tal. E ele foi 1,99 também. Esse aqui a gente comprou na Deborla. Acho que ele foi 7 ou 8 euros. E ele acende as luzinhas também, só que tem que colocar pilha. Get Luck. A gente achou muito legal pra fazer de decoração. E o último item e não menos importante é esse love aqui maravilhoso. Que é dessa mesma loja que tem em Lessa. Que ele custou 30 euros. Mas na metade do preço ele era 60. Ele também acende as luzinhas e tal. E eu amei. Tô apaixonada por ele. Porque eu tinha visto no Pinterest. Que lá eu tenho várias pastas e tal. Eu tinha inspirações assim. Eu tinha visto um muito parecido. Num escritório assim. E eu achei lindo. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E a loja tava na promoção. Exatamente. Foi ótimo. Pronto. Acabaram os itens de decoração. Agora vamos pras roupas e acessórios. Primeiro eu vou mostrar essa blusinha da Poo. Ela é aquelas tipo ciganinhas assim. Sabe? De mania comprida. Ela é mais curtinha. E eu amei ela. Ela foi tipo 3 euros. Alguma coisa assim. Também eu tô usando muito esse tipo de blusinha assim. Mais curtinha. Sabe? Que usa com calça de cintura alta. Eu adorei a estampa dessa daqui. Essa aqui foi 3 euros na Lefties. E essa daqui eu não poderia deixar de mostrar que é a Ultimate Influencer. Também é curtinha. Também eu não podia deixar de não mostrar. Não podia deixar de mostrar essa daqui que é da Marvel. Né? Logo que estreou. Ou melhor. Antes de estrear a Avengers eu tava louca por uma camiseta da Marvel e tal. E logo depois da Capitã Marvel que a gente viu também. Eu tava louca por uma camiseta da Capitã Marvel. Consegui achar as duas. E... É muito bom assim. Me lembra... Eu tenho boas lembranças porque a gente foi ver. Né? Os filmes com... Com essa camiseta. Então... É muito legal. O próximo item de roupa é esse blusãozinho assim. Ele é aquele que deixa mais assim o ombro caído. Ele é da Poo. Também ele foi tipo 7 euros. E ele é super quentinho. O próximo item é essa jaquetinha assim imitando couro. Sabe? Ela é clarinha. Então combina muito com várias coisas. Tem bolso e tudo. E essa jaqueta foi exatamente 25 euros. E é da Stragivarius. E eu tava muito atrás de uma jaqueta jeans. Né? Só que aqui eu via mais aquelas jaquetas mais largas. Assim. E aí eu vi essa daqui na Bershka. por 19 euros. E ela é bem acinturadinha assim. E ela veste perfeito. Eu amo muito. Eu adorei a cor dela. Assim. Mais clarinha também. Também combina com tudo. É bem confortável. Sabe? Aqueles... Tecido mais assim... Elástico. E eu adorei. O próximo item que não poderia faltar é essa sainha da Primark. Ela é de cintura alta. E também ela não é muito curta. Que é bom assim. Tem dois bolsos aqui que eu posso levar o que eu quiser. Ela veste muito bem por causa desse cinto aqui também. Eu amei a cor dela. Eu não quero que tá se usando muito. Eu tenho gostado muito desses tons assim. A racota, não sei lá. E eu gostei muito. Ela foi... Sei lá. Quinze euros. Outro item indispensável pra eu contar pra vocês. Foi esse super achado. Que foi essa jaqueta de frio. Ela tem capuz, ó. Dá pra tirar esse pelinho do capuz. Tá? O capuz é inteiro. Esse pelinho dá pra tirar. E isso aqui... Tem aquele... É pelo... Não é pelo... É pena que tem aqui dentro. Sei lá. Pena de algum bicho, cara. Porque veio assim num saquinho dizendo que tipo de pena que era. Então ele é muito quente. Muito quente. Tem um bolso aqui também, ó. Que é bem bom. Tem essa manhunguinha. Que tapa do frio. Sabe? Esse casaco no frio daqui, ele me ajudou muito. Porque eu sou muito friorenta. Então pra ir pro trabalho, sei lá. Trabalho de madrugada e tal. Muito bom. Isso é bom mesmo. E ele foi um achado porque ele é da Zara Kids. Então ele é um casaco da Zara, só que é da parte Kids. E esse tamanho aqui é 13, 14 anos. E foi a minha amiga Michele. Michele, você tá vendo esse vídeo, muito obrigada pela dica. Foi a Michele que já comprava casacos ali na parte infantil. Tem uma vez que a gente foi no shopping. E ela disse, ah, vai lá vendo isso aqui. Daí eu realmente fui. E era exatamente o casaco assim que eu queria. Eu queria um casaco rosa, com os detalhes dourados e tal. Bem quentinho. E ele tava na promoção. Ele tava de 45 por 25 euros. Então foi um achado muito bom que vai segurar por muitos invernos. O próximo item é um acessório. Que é essa pochete da Nike. Olha só. Eu amei essa cor. Ela tem esse bolso aqui interno. E tem esse outro bolsinho atrás. Então eu consigo deixar a câmera. Essa câmera que vocês estão aí me vendo. Aqui, bem direitinho. Sabe? Eu consigo deixar meus documentos, minhas coisas. Ela é muito prática. Eu sabia que eu ia gostar de usar pochete. Mas não sabia que eu ia gostar tanto assim. Eu pensei, será que eu vou me estranhar e tal. Mas não. Tô usando direto e tá bem tranquilo. Eu uso na cintura mesmo. Não uso assim, sabe? Que nem muita blogueira usa. Eu uso na cintura tranquilo. Meu pai que usava muita pochete quando era pequena. Aquelas pochetes de couro assim. Ele usava tanto que eu lembro que se esfarelava tudo. E a gente tinha que comprar outra pra ele. É muito prático na verdade. O último acessório então é essa bolsinha da Capitã Marvel. Aqui ó. Ela é bem boa essa bolsinha. E eu lembro que esse dia que eu comprei a bolsa. Eu comprei na loja da Disney. Eu tava querendo muito as coisas da Capitã Marvel assim. Porque eu me apaixonei pelo filme. E eu lembro que foi um dia muito especial que a gente comprou essa bolsinha e tal. Grave. Tinha acontecido várias coisas legais assim. Então é uma ótima, assim, lembrança. Tão finalizando essa parte de acessórios, né. Já finalizei. Eu tenho uma coisa diferente assim pra mostrar pra vocês. Que é isso aqui. Ele é um massageador. Agora ela não tá ligada da tomada. Não consigo mostrar pra vocês. Mas eu ligando aqui. Ele tem umas bolinhas, ó. Não sei se dá pra ver aí no vídeo. Ele tem umas bolinhas assim, ó. Umas esferas que elas tipo ficam... E tu deixa tipo numa cadeira, sabe. Ele tem como tu coisar aqui. Tu deixa ele numa cadeira. Ou até se tu tá deitado e tal. Tu põe ele assim no pescoço. Vai botando nas costas, na lombar. E é muito bom. Essas bolinhas esquentam. Sabe. A bolinha vai... Tem três esferas aqui e três esferas aqui. Elas vão se mexendo e vão fazendo uma massagem top de vídeo. Ah, uma coisa que faltou na parte de decoração é essa velinha. Made with the love. Tem várias velinhas dessas escrito várias coisinhas. E esse cheirinho... É um cheirinho maravilhoso. É um cheirinho de cereja bem cítrico. Sabe um cheirinho forte de cereja, assim. Muito bom. É, na verdade aqui diz que é orange. E pan pan pose. Eu não sei o que que é. Muito bem. Por isso que eu senti um cítrico, né. Muito bom. Muito bom mesmo. E é um amor esse vidrinho. Quando acabar a vela eu vou poder ficar com o vidrinho. Outro sobre isso agora é a parte de maquiagem. Né. Eu, no último tutorial de maquiagem que eu fiz, eu usei essa base da Catrice, que é o Matte Plus. E eu usei também esse Sun Glow Matte Browsing Powder. E esse Nude Illusion. Que é o Lose Powder da Catrice. Então o Passolto da Catrice, o Bronzer da Catrice. E a base da Catrice. Sério, eu estou apaixonada por esses três produtos. Eu já usei bases diferentes aqui em Portugal. Já usei bilhões de bases diferentes lá no Brasil. E eu estou gostando muito dessa aqui da Catrice. E ela é uma das mais baratinhas da Europa. Também esse bronzer aqui. Ficou perfeito pra minha pele. Nem mais nem menos, assim. E é muito, muito bom pra minha pele. É o 35 Universal Bronze. Muito bom mesmo. E pó fixador, né. Pó translúcido. É muito difícil encontrar um bom. Sabe? Que seja realmente fino. Porque a minha pele tem um pouco de linha de expressão. Então, eu usei até da L'Oreal e tal. E eu não achei tão bom quanto esse aqui. Eu achei essa dupla perfeita, assim. Várias pessoas têm me perguntado. Qual é a base que tu usa? O que que tu usa e tal? Então, eu lido com o público. Eu trabalho com clientes e tal. As pessoas olham na minha cara o tempo todo. Então, tenho gostado bastante, né. As mulheres sempre vêm me perguntar. E eu sempre falo do canal pra elas irem lá ver meus tutoriais. E só faltou uma coisinha, na verdade, que tipo, não entrou em nenhuma categoria. Mas é esse caderninho aqui, ó. Ele é bem simplesinho, mas eu gosto muito de, tipo, material escolar e tal. E ele, ó, é quadriculado. E tipo, ele foi muito baratinho. Foi 1,99 no continente, alguma coisa assim. E eu gosto muito. E meu outro favorito, que eu não posso mostrar pra vocês agora, é a câmera que tá aí. Eu tô usando agora uma Osmo Pockets, né, DJI Osmo Pockets. Que é uma câmera que tem o seu próprio gimbal e ela é bem pequenininha, muito fácil de usar. E ela tem vários recursos diferenciados. E eu tô gostando muito, muito mesmo. Eu tô me adaptando. É claro, em relação ao foco, né, em relação a como usar ela, todos os recursos. Mas nós estamos nos entendendo muito bem. E é isso, pessoal. Eu espero também que vocês estejam gostando da qualidade agora dos vídeos. Que eu tô tentando melhorar cada vez mais pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de favoritos, né. Uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Eu queria fazer, tipo, 6 meses de favoritos. Mas estamos aí nos 10 meses, ao pé dos 10 meses, né. Pra mostrar pra vocês as coisas que eu realmente gostei muito aqui em Portugal. E que realmente valem a pena. Eu vou pedir pra vocês, por favor, se inscrevam no canal. Que é muito importante pro meu trabalho se desenvolver. Eu vejo que muita gente vê os vídeos, mas não é inscrito. Então, tipo, eu tenho 90% aí de pessoas que não são inscritas no canal. Mas que vem os vídeos. E isso é muito, muito importante pro meu trabalho se desenvolver. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau! Tchau!